James lembra com entusiasmo da madrugada em que estava indo para o trabalho e de longe avistou o animal andando pelas ruas do centro de Gaspar. Segundo ele, não sabia ao certo o que bicho era, mas por curiosidade parou o carro e só então viu do que se tratava. Realmente, eu vinha por essa rua aqui e nisso, já quando eu cheguei aqui perto de fazer a curva aqui, eu avistei esse bichinho, o Tamanduá. E eu me assustei com isso, um Tamanduá, eu achava que era um gambá, mas não. Mas era um Tamanduá, porque eu cheguei perto, encostei o carro ali, junto com o meu amigo, ele atravessou e eu acompanhei ele com o celular. Aí ele estava meio assustado, aí eu pensei comigo, eu vou filmar cada vez mais para eu ter certeza que tem um Tamanduá no centro de Gaspar, na frente do Honório. Um Tamanduá na frente do Honório, olha, olha, quatro e meia da manhã, um Tamanduá. Aí, aí um bichinho, aí, olha um Tamanduá em Gaspar, tentando entrar no Honório. Olha ali, olha ali, e conseguiu entrar, olha. O animal que James filmou é um Tamanduá mirim, um mamífero silvestre, nativo de países da América do Sul. Ele é encontrado principalmente aqui na região sul do Brasil. Apesar de viver nas matas de Santa Catarina, não é comum que esse tipo de animal seja avistado em áreas urbanas. Eu acho que esse bichinho veio de uma mata, né, e ele estava desesperado, porque no centro da cidade, no meio de luzes, ele estava desesperado, ele não conseguia ficar no centro da cidade. Não é possível saber como ele foi parar no centro da cidade, mas especialistas acreditam que ele estava perdido e que deve ter caminhado bastante, já que não há região de floresta nas proximidades onde ele foi avistado. É especulação, mas assim, provavelmente ele deve ter acontecido alguma coisa, algum predador pode ter apertado ele no local, tentado, né, predar ele. Algum ser humano pode ter alguma ação antrópica nesse sentido, algum ser humano tentado capturar. Diversos fatores, como por exemplo, intervenção na mata, desmate, incêndio, esse tipo de ocorrência pode ter empurrado ele para a área urbana, no caso, né. Infelizmente, as áreas onde os animais vivem, elas estão sendo reduzidas cada vez mais e fragmentada. Então a gente tem pequenos núcleos de floresta e vegetação, então os animais acabam tendo que andar de uma região para outra em busca de alimento, em busca de parceiros para reprodução. E nesses momentos eles acabam ficando expostos, né. Então, um possível atropelamento, um possível ataque por cachorro ou de uma população que não entenda ali o que o animal está fazendo, né. Então, infelizmente, é esse impacto da ação humana de fragmentação do seu habitat, principalmente. Para casos como este, em que James encontrou o tamanduá fora do seu habitat, a principal orientação é não se aproximar do animal e, se for necessário, acionar os órgãos competentes, que farão a captura e o levarão para um local seguro. Esses animais, eles podem, né, quando, assim, amedrontados, uma forma de defesa, eles podem vir a atacar, né. Um tamanduá, por exemplo, tem garras, são extremamente fortes. Ou um gambá pode morder, né. Então, o ideal é que deixe esse animal, né, tranquilo para que ele consiga fazer ali a sua passagem, né. É claro, de uma forma protegida, né. Se ele estiver próximo a uma rodovia, uma coisa, tentar proteger para que ele consiga fazer a passagem em segurança. Então, nunca tentar capturar ele. E sim, estar ligando para o órgão de fiscalização ambiental ou a polícia ambiental. A região do vale é rica em natureza e, por isso, não é difícil encontrar animais silvestres em regiões urbanas. Em muitos casos, esses animais já aparecem machucados devido a acidentes, atropelamentos ou com algum problema de mobilidade. Alguns desses animais são encaminhados para o zoológico de Pomerode, onde é feita uma avaliação de saúde e, se possível, ele é devolvido à natureza. O atropelamento é a grande causa de recebimento de animais aqui no zoo. Animais que sofrem choque nas redes elétricas ou ataque por cães também. E aqui no zoo, a gente acaba fazendo o pronto atendimento desses animais. E depois, junto ao órgão ambiental, a gente faz a devolução desses animais ao ambiente natural. O zoológico de Pomerode é o maior centro de conservação da biodiversidade em Santa Catarina. É para cá que são trazidos boa parte dos animais que são apreendidos em cativeiro ou acidentados. E é aqui também que vive a maioria daqueles que não podem voltar para a natureza. 77% dos animais aqui do zoo Pomerode hoje vieram dessa forma. Então, um animal que foi atropelado, que foi atacado por cachorro, ou que chegou muito filhote aqui porque a sua mãe foi atropelada. Então, a gente tem vários casos desses aqui no zoológico de Pomerode. O zoológico de Pomerode é mantido principalmente pelo valor arrecadado com a bilheteria. Por isso, ao visitar, o público está contribuindo para que trabalhos com os animais resgatados continuem sendo feitos no local. O zoológico é uma fundação, então ele sobrevive exclusivamente, mais de 95% da nossa renda é de bilheteria. Então, as pessoas visitando o zoológico, elas contribuem para que o zoológico se mantenha, realize esses programas de conservação, de educação, do resgate dos animais também. O tamanduá flagrado no centro de Gaspar acabou entrando no pátio da escola Professor Honório Miranda. Chegou a ser gravado pelas câmeras da escola, mas ninguém sabe para onde ele foi. James acredita ter tido muita sorte de estar passando bem na hora e garante que nunca mais vai esquecer o que viu. Eu já comprei até um bichinho, um tamanduazinho, já botei do lado da minha cama para todos os dias eu lembrar que eu filmei um bichinho desse no centro da cidade, ainda mais em Gaspar, na cidade onde eu moro.